Nananenê, deixa o dia a dia e o ambiente do seu filho muito mais agradável e muito mais bonito. A gente tá aqui pra mostrar pra você tudo isso. Pra começar, o quarto do seu filho. Poltronas, berços, o quarto completo. São móveis à pronta entregue com facilidade pra você pagar. Você pode pagar tudo em até 10 vezes. Vamos falar também da parte de confecções. Tem roupas pra batismo, tem a roupa pro dia a dia, tem os bores, tem os conjuntos, tem tudo. Ainda mais agora, né? Que chegou o outono e inverno com tudo na nossa região. Ah, aproveita também a saída das maternidades. Tem os enxovais, tem os kits berços. Tem também pra você sacolas e frasqueiras de vários tamanhos e modelos e cores. Vale a pena. E tudo isso você pode dividir em até 6 vezes. Tem a novidade da NUC aqui pra você. Tem o esterilizador de mamadeiras. Olha, dá pra esterilizar até 6 mamadeiras no micro-ondas. É muita facilidade. Passa aqui, Tabajaras 896. O telefone é o 3625-1163. Qualidade, deixando o dia a dia e o ambiente do seu filho muito mais bonito. Passa lá.